Oi amigo! Lançando uma fresquinha! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! O do o o o o de O 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 que susto eu conheço o sufa faz 11 anos que eu conheço o sufa e nós conhecemos um jogo acredita pegaram a penugenta essa jargon fica aparecendo olá uma poste olá 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 O que é isso? Uma influência. Uma influência. E aí, amigos? Ai, capulinho. Ah, meu, meu foi divulgando. Mano, mano, nós paramos, vei. Parando de atirar. Parando de atirar. Parando de atirar. Vamos lá. 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 Vamos lá.